Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Sim, estão em cenários diferentes, então você já sabe o que quer dizer, quer dizer que hoje não é vídeo de maquiagem, é vídeo de qualquer outra coisa que tiver aí na vida, né? Eu estava gravando a Twitter pelos meus sapatos, inclusive se você não viu, vai lá ver, eu vou deixar o link aqui... Aqui, ou é aqui? É em um dos dois lados, vai aparecer aí pra vocês. Mas, como eu já estava gravando, eu decidi gravar esse, já que é meio que só conversando aqui com vocês e tal. Bom, gente, hoje eu vou dar pra vocês dicas de como vocês apreciarem mais a leitura, de como vocês pegarem um gosto maior. Por quê? Porque uma seguidora minha pediu lá no meu Insta, inclusive se você não me segue, já segue lá, é arroba Andresa Lopes Oficial. Qualquer rede social minha é Andresa Lopes Oficial, então se você não me segue, se você tiver TikTok, eu tô lá, se você tiver Twitter, eu tô lá, e é tudo oficial, Andresa Lopes Oficial. Então, bom, gente, enfim, essa seguidora acabou me pedindo pra eu dar algumas diquinhas sobre como ela poderia desenvolver o maior apreço, o maior gosto pela leitura, e eu prometo te fazer esse vídeo, então, pedido atendido! Bom, gente, assim, pra quem me conhece ou na vida real, ou pra quem já me acompanha aí há algum tempo, já deve ter percebido que eu falo bastante de livros, né, que inclusive boa parte da minha decoração tem livros, e acreditem ou não, esses livros que aparecem nas fotos, ou em alguns vídeos atrás de mim, são só o começo. Eles são os meus livros mais bonitos, na verdade, que é os que eu deixo em exposição, ou os que eu gosto mais, que é o meu box do Harry Potter, meu box do Eragon, meu box das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tenho também um livro do Drácula, que é muito bonito, a minha coleção da Jane Austen, então, eu realmente gosto muito de ler, mas eu leio muito mais coisa, então eu tenho muitos livros, eu pego muito livro emprestado, porque eu disse, na verdade, você não tá dando pra copar livro, não, né, gente? Então a gente pega emprestado mesmo, porque ela tá dando pra hoje. E aí, como as pessoas me conhecem, eu tenho muito essa fama de ser uma leitora muito assídua, e não é só uma fama, eu realmente sou uma leitora muito assídua, eu leio muito livro por ano, assim, agora que eu tenho canal, eu leio um pouco menos, porque eu me dedico mais ao canal, às vezes eu passo o dia fazendo vídeo, editando vídeo, fazendo capa, ou fazendo fotos pro Instagram, então às vezes eu não tenho tempo, tem dia que eu não tenho tempo de ler, mas sempre que eu tô tendo ali uma folguinha, eu tô lendo. Agora, no momento, eu estou lendo o livro Duna, que, olha, é um livro pesado, é um livro muito grande, porque, na verdade, assim, não é um livro, né, é uma série de livros, e eu já tô, sei lá, no quarto livro, se eu não me engano. Ai, é louco, tá difícil de acabar. Mas eu já li muito livro nessa vida, tem ano que eu leio 100 livros por ano, enfim. Eu gosto muito de ler, por isso que me pediram essas diquinhas. Então eu vou dar pra vocês as dicas que eu acho que funcionam pra mim, tá? Não quer dizer que vai funcionar pra você, você pode adaptar também as dicas pro seu dia a dia. Bom, gente, eu não costumo fazer muito roteiro pra vídeo, mas é que, dessa vez, eu decidi fazer. Ontem eu fiquei pensando em cinco dicas pra fazer, pra te ajudar a ler mais, pra te ajudar a ter mais gosto na leitura. E a primeira dica que eu dou pra você, é uma dica que eu já lendei muitas vezes também, é... Pra começar, principalmente, se você não tem esse hábito de leitura, escolha livros que eles não são tão grandes. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carinhaço. Então, como eu falei, né, eu tô lendo Duna, que é enorme. Só que, quando você tá começando, você vai se interessar mais por um livro que você tá vendo ali, é uma chance de acabar algum dia, né? Você não quer um livro enorme, ou então, uma série de livros muito grande. Então, também é outra dica aí, ó, que já fica. Sempre dá uma pesquisadinha antes pra você saber se aquele livro realmente é só um livro, se ele é um livro único, ou se ele é uma coleção com cinco, seis livros pra você conseguir terminar a história. Porque tem vários. Hoje em dia, principalmente, nós temos vários livros, que ele tem sete, oito livros pra você conseguir terminar a história, e às vezes nem tem fim, tipo, As Crônicas de Jair e Fogo, que nunca acabam com o O Samaná. Tem também um que eu gosto muito, que é do Bernard Cornwell, o cara não termina também, já tem onze livros e não termina nunca. Então, é bom sempre você dar essa pesquisada, ter essa embasada do que é a história, se é só um livro, ou se são vários livros, porque é importante pra você saber se a história vai ter final ou não, porque você se engaja mais em ler, entendeu? Então, também, se o livro for menor, você é, tipo, um livro mais fininho, você vai olhar e vai falar, ah, esse daí eu consigo dar conta. Então, pra começar, você tem que escolher um livro ali um pouquinho menor, um livro que esteja mais na sua realidade, porque eu leio, eu sou uma pessoa que eu leio muito rápido, mas é porque eu leio desde que eu tinha cinco anos de idade, eu acho, então, eu não, eu não me lembro de mim ser um livro na mão, então, é por isso que eu leio bastante, é, e eu gosto muito de livros mais grossos, inclusive pra comprar, sabe? Porque quando você vai comprar, e você compra um livro fininho, eu, no caso, você pagou trinta reais no livro fino, e leu em uma semana, você fica meio triste, é uma coisa minha, eu fico triste, então, eu prefiro pagar o trinta reais e um livro mais grosso, que tenha uma história legal. Bom, a segunda diquinha, escolha, principalmente, pesquise, se você não tem ideia, você pode jogar aí, vai ter um monte de canal que vai falar especificamente sobre vários livros, vai ter um monte de blog, de site falando sobre livros, sempre também tenta procurar sem spoiler, tá, gente? Busca resenha do livro tal sem spoiler, sempre coloca o sem spoiler, porque ninguém quer saber o final da história antes mesmo de ler, não é mesmo? Bom, então, sempre escolha livros com temas que você esteja interessado, por exemplo, assim, eu gosto muito de livros de terror, que era uma coisa que eu achei, que eu não comecei lendo, porque eu achei que eu nunca ia gostar de livros de terror, e hoje em dia eu sou apaixonada, tanto pelo Stephen King, que é um dos meus escritores favoritos, mas eu acho que eu comecei lendo esses livros mais juvenis, mais de ficção, fantasia, hoje em dia eu já leio quase qualquer coisa, eu só não gosto muito de livro de autoajuda ainda, então eu gosto muito de vários gêneros diferentes, eu leio romance, eu leio ficção, que ainda é o meu favorito, eu gosto de ficção medieval, eu gosto de livros de romance, eu gosto daqueles livros de banca, sabe, romance de banca, que é muito bom e é muito barato também, eu gosto de quase tudo de livro mesmo, assim, eu não tenho muita restrição para livro, não, mas eu sempre tento procurar alguma coisa dentro do tema que eu gosto, que é mais ficção, eu não gosto daqueles livros de, por exemplo, biografia não é minha praia, mas se você gosta, começa por uma biografia, se você gosta de saber, se você gosta muito de um cantor, por exemplo, e você quer saber lá a biografia dele, compra um livro que seja de biografia, porque aí você vai curtir o livro, vai se engajar, porque se você curte mais ou menos ali o assunto, você se engaja para terminar o livro, entendeu? Você se engaja, porque você fica curioso para saber como continuar o livro. A minha terceira dica é você procurar um lugar silencioso e confortável, só que não demais para você ler, porque se o lugar for muito confortável e você também não gosta de ler, você vai acabar dormindo. Então, assim, eu gosto muito de ler na cama mesmo, eu leio aqui na cama ou lá fora, que às vezes não é tão confortável, mas, tipo, eu sempre estou lendo, né? Então, geralmente eu gosto de arrumar aqui a minha cama, coloco as minhas almofadinhas bem confortáveis para eu ler. E a minha casa, eu não tenho mais essas restrições de ser tão silenciosa assim, porque eu já me acostumei a ler em lugares muito barulhentos e tal, mas aí, se você não for, tenta procurar um lugar mais confortável e mais silencioso na sua casa para você ler. Se você gostar também, você pode colocar uma musiquinha. Tem gente que não consegue ler com música, eu sou uma dessas pessoas, eu não gosto de ler com música. Com barulho eu até consigo lidar, agora com música não. Mas tem gente que gosta muito de ler, então testa para você saber o que você gosta mais, se você gosta mais de ouvir ali com fone, com uma música que não... que seja só aquelas músicas de fundo, sabe? Ou uma música que seja relaxante, o barulho de uma cachoeira, fica a seu critério. A quarta dica é para você colocar uma meta diária ou mensal para você conseguir ler. Por exemplo, assim, eu estou com a meta mensal de ler um livro por mês. Estou conseguindo? Mais ou menos, né? Assim, porque... É que nem eu disse, ultimamente eu ando meio sem tempo, a vida anda meio corrida, mas eu sempre estou lendo, né? E para você que está começando, assim, não bota tipo um livro por mês, bota tipo 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, pode ser uma página por dia que seja, mas pelo menos leia um pouquinho a cada dia, que aí você vai tomando gosto e tal. Bom, o que então... E a última dica que eu vou dar aqui nesse vídeo, que eu já vou falando aqui para vocês, porque senão vocês não ouvem lá no final. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal maravilhinho, se inscreve aí embaixo, ativa a sineta, compartilha aí para aquela pessoa que você sabe que precisa aprender, assim, a gostar de ler, né? Manda esse vídeo para ela, para ela já ter essas diquinhas aí, começar a pegar o hábito de ler. Que é legal, né? Principalmente porque quando você tem... Olha, já é uma dica bônus. Quando você tem uma pessoa a mais para ler, você acaba se engajando, né? Porque depois você vai ter alguém para conversar sobre a história. Existem muitos grupos também para você entrar e conversar com várias pessoas sobre histórias. Você deixa lá a sua, acaba fazendo amizade. Então, é uma boa saída também aí. Mas, enfim. Se você não me segue lá nas outras redes sociais, me segue lá, é arrobaandresalopesoficial, em qualquer rede social, tanto no Twitter, no Instagram e no TikTok. Se vocês quiserem que eu deem mais dicas também, já deixa aí nos comentários, por favor, dicas de qual livro. Ou, se vocês quiserem, eu faço livros do mês, livros que eu mais gostei de ler. Eu posso fazer vários tipos de conteúdos com leitura, tá? Que eu tenho bagazzo nisso aí, tá bom? Bom, então, a quinta e última dica, que foi a dica que eu acho que me fez ler muito, era sempre estar com o livro, sabe? Você não necessariamente precisa estar com o livro físico. Por exemplo, no celular tem como você baixar, porque no celular tem o Kindle, tem como você comprar o e-book, pra você ler no celular. Tem o Kindle, que é um sonho da minha vida, ter um Kindle, mas ele é meio carinho, é R$400,00 um Kindle. Por quê? Bah, Rody ainda sonho em conquistar o Kindle, pra ler mais confortavelmente, porque às vezes eu tô lendo assim, no celular fica a letra meio pequena, ou então no notebook não é tão confortável, eu tenho muita vontade de ter um Kindle, mas ainda não tem. Um dia teremos. Um dia, com fé em Deus, teremos. Mas, é, sempre tenha o celular com você. Por quê? Porque, assim, eu lembro que eu lia muito, tipo, no... quando eu trabalhava fora, né, que eu saía ainda dos casos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ler no ônibus, porque se as letras ficam tremendo, eu fico enjoada, porque eu sou uma dessas pessoas que fica enjoada em transporte. Então, eu não lia no ônibus. Mas, se você gosta de ler no ônibus, se você não fica enjoada, já fica aí a dica pra você ler. Mas, dá pra você ler no ponto de ônibus, dá pra você ler no seu horário de almoço, que era uma coisa que eu fazia muito, eu lia muito no meu horário de almoço, eu lia muito também, sei lá, algumas vezes, assim, quando eu ia... Eu lia muito também na faculdade, quando eu fazia, há 10 mil anos atrás, faculdade, eu levava os livros, lá tinha uma biblioteca maravilhosa também, então eu acabava pegando muito livro emprestado de lá, e sempre que eu ia pra faculdade, eu levava o livro, se eu tava trabalhando, eu tava com o livro, sempre acaba aparecendo algum momento que você vai estar no TED e que o livro vai ser a sua melhor escapatória. Então, foi assim que eu acabei pegando muito essa coisa de ler. É... Você tá cozinhando, e vai ter que ficar lá do lado esperando, então dá uma lidinha também, sabe? Eu sou assim, eu levo pra tudo quanto é canto. O difícil mesmo é você me ver sem um livro na mão. Mas, bom, gente, as dicas de hoje foram essas, eu espero que vocês tenham curtido. Se você ficou comigo até o final aí, comenta, lendo e cozinhando, que eu vou saber que você ficou comigo até esse momento, então, muito obrigada a você que já me acompanhou aqui até agora. Esse vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, com ainda mais hábitos maravilhinhos de leitura. Beijos de luz!